O meu nome é Rodrigo Marques e, juntamente com o meu colega Hugo Silva, criámos a extensão Arquivo.pt. Este desafio foi-nos proposto pela nossa universidade, o ISPGAIA, na qual estamos a estudar Engenharia Informática. Uma pequena introdução foi, nós na altura quando descobrimos este desafio, pensámos em criar uma aplicação, mas descobrimos que já existia, então decidimos criar uma extensão para facilitar a utilização de recursos do Arquivo.pt e para facilitar também um bocadinho mais o acesso ao website. Em termos de compatibilidade, a nossa extensão foi baseada no Chromium, ou seja, todos os navegadores baseados nesse motor, tais como Google Chrome, Microsoft Edge, Opera Brave, entre outros, sendo o principal o Google Chrome, que neste momento tem mais de 80% da cota de mercado no que toca a navegadores, e, em combinação, eles todos juntos têm uma cota de mercado de 87%. Ou seja, com isto conseguimos garantir que o utilizador mediano vai ter quase garantidamente acesso à nossa extensão. Relativamente a funcionalidades, nós tentamos utilizar um design e copiar mais ou menos as funcionalidades presentes no site, para que o utilizador que já está familiarizado com o site não se sinta tão estranho com a nossa extensão. Portanto, temos a pesquisa de páginas, temos a pesquisa simples e avançada, sendo que na simples é apenas a pesquisa de uma expressão, e na avançadas é expressão e outros filtros que se possam colocar. Temos a pesquisa de imagens, também simples e avançada, preenchimento automático e atalhos. Estas duas últimas, o meu colega vai falar mais à frente. E passo a palavra ao Hugo. Pronto, temos então na pesquisa de páginas, do lado esquerdo a pesquisa simples, do lado direito a pesquisa avançada. Como o meu colega falou, do lado esquerdo a simples é só a introdução de uma frase, do lado direito tem mais detalhes. Na pesquisa de imagens é igual, mas para imagens. Nos atalhos, temos o preenchimento automático, em que o utilizador seleciona o texto que quer pesquisar, e ao clicar na nossa extensão, o texto é inserido automaticamente, tanto para a pesquisa simples como para a pesquisa avançada. Nos atalhos, o utilizador ao selecionar o texto que quer pesquisar, clicar com o botão direito em cima do texto, aparece a opção de pesquisar através do arquivo .pt e tem a opção de pesquisa simples e avançada de páginas e pesquisa simples e avançada de imagens. Na pesquisa simples, tanto de imagens como avançada, a extensão abre logo um separador com o resultado das pesquisas. Na pesquisa avançada, ele abre o separador no site do arquivo .pt, na parte da pesquisa avançada, já com o texto inserido, permitindo ao utilizador inserir o resto dos detalhes que quer formatar a pesquisa. Ao clicar no logo, na nossa extensão, abre logo um separador que redireciona o utilizador para a página principal do site arquivo .pt. Aposto a isto, damos a nossa apresentação como terminada e agradecemos pela atenção e passaríamos a palavra ao júri para nos fazer algumas questões.